Começando mais uma atualização aqui em Sanktel Waker e nesse vídeo vamos conferir tudo que chegou de novidades inclusive algumas surpresinhas na atualização, então bora lá! Pra começar temos aí o banner do Omu Divino que estará disponível a partir das 10 horas da manhã e tava aquela coisa né, nossa eles adicionaram lá nas redes sociais que ele vai ser acrescentado na pool e aqui né, ele tá informando que não será adicionado na pool que é o de praxe né, então vamos ver Acredito que não será adicionado na pool como é desde o início do game né que eles não adicionaram a galera na pool já no seu lançamento mas fica essa dúvida né, vamos ver se na parte da próxima quarta-feira alguém manda um sprint aí que pegou o Omu mas a minha expectativa é 99% que isso não vai acontecer, beleza? Só foi um erro de digitação do famoso estagiário do Face do nosso Sanktel Awakening mas é isso, o personagem já tem o guia de personagem aqui do canal tá, tem mais ou menos meia hora falando de coisas positivas, negativas, sinergias, sugestões de build pra você jogar com seu Mood Divino além de algumas gameplays com ele também no Duelos Galácticos lá no servidor chinês se vocês quiserem dar uma conferida, são um total de três vídeos, eu vou deixar nos cards o guia dele mais os dois vídeos de PVP lembrando que hoje à tarde vai ter rodada dupla de vídeo, vou fazer aqueles sumos do Mood Divino e aí no período da tarde vai sair o vídeo do compilado né, compilado não né, de all-in do Mood Divino pra ver se vai dar boa ou não aí na uma das minhas contas, tá certo? E na outra conta eu vou fazer aquelas quartas diárias de pratos e tal que é de costume pra gente economizar nossos recursos aí também detalhe, lá no aplicativo da GT ainda não está disponível no momento que estou gravando esse vídeo referente a pegar uma gema diária mais flores né, então se você tem aí o aplicativo da GT a partir das 10 da manhã dá uma colada lá pra você pegar a restituição diária que é de hoje até a próxima terça-feira, caso eles colocam né, que às vezes rola de não colocar e se você ainda não tem o aplicativo da GT, é só digitar GT Arcade aí na sua loja de aplicativos que você vai conseguir baixar também, já tem um vídeo no canal né, se eu lembrar vou deixar aí nos cards pra quem ainda não conhece o aplicativo da GT que dá às vezes mais recursos que o próprio atualização do game na semana tá é muito bom mesmo então continuando aqui, temos a nova skin do Shun Okurama né, que eu gosto de chamar ele aqui que tá muito top, eu gostei demais, que a gente não sabe se é o Shun, se é o Kurama mas é do Shun do Mundo dos Mortos aí, disponível no caça ao tesouro que eu vou tentar a minha sorte aqui com vocês, estou na minha conta secundária que o outro emulador que tem a minha conta principal não tá funcionando né, então vamos ver se vai dar inclusive aqui tem a conta do servidor chinês também tá dando alguma zica, aí eu mudei de servidor, e aí pelo menos tá funcionando aqui o da conta secundária pra o emulador da conta secundária que fica logado automático né porque eu ainda consigo logar na minha conta principal só trocando a senha né só o chinês, que aqui eu não tenho o aplicativo do chinês nesse emulador mas pelo menos consegui logar aí um pra fazer o vídeo mas vamos lá, continuando aqui temos o gato de flores, muito bom temos aí o compartilhar milhões de gemas, muito ruim né, e é referente a banners de eventos, seria só isso, mas temos mais algumas surpresas como eu disse pra vocês, temos aqui a loja misteriosa da Pandora é pra gente ganhar aí 30 diamantes e é assim que os free play participam e quem for pay to win tem aí a oportunidade de tentar encontrar alguma coisa que ache interessante aqui também referente aos pacotes eu não achei nenhum assim tão uau né não tem aqueles pacotinhos de uma dolita bem bacana, os mais interessantes mesmo só são os do caça-tesouro que estará aí provisoriamente essa semana, beleza? e também do... como é que fala? da roda, né, infortunia também tá aí essa semana é, inspecção do santuário já está aqui disponível pra gente, né um evento aí muito da hora dá pra coletar alguns fragmentos então não esqueça de fazer lembrando que dependendo do servidor esse evento aí acaba bem rápido normalmente o meu, que é o servidor 1 acaba na quinta ou sexta-feira no máximo então fica ligado pra você não pegar não perder esses recursos aqui tenta logar pelo menos uma vez de manhã e uma vez à noite para zerar aqui o seu vigorzinho, tá? e já tem um vídeo aqui da melhor forma de farmar na inspecção do santuário se você ainda não viu eu vou deixar nos cards também o guia de farm na inspecção do santuário, beleza? é, continuando uma outra novidade aqui é referente ao nosso CR, né do nosso Albafka de peixes ele já está disponível para pegar ele aqui a galera já compartilhou no grupo do zap do canal caso você queira participar link na descrição deixa eu atualizar aqui umas 3 vezes aí, ó já pegou em vídeo aqui, ó o ombreiro aqui, ó o peitoral do câncer também, ó vou pegar também porque aqui a gente tem que fechar tudo então já veio aqui a peça do Albafka então estará disponível mas já fica Caracal também, né semana que vem deve chegar o evento dele de restituição de ter aí 7 baús flopados dele que você poderia pegar uma peça dele e aqui você pode estar atualizando para pegar essa peça e semana que vem vem uma peça dele você perdeu levou prejuízo aí, né de 3 ou 4 mil ou até mais caso você tenha sorte de pegar mais de uma peça então fica essa informação para vocês, né vocês podem atualizar é um CR que eu estou muito hypado mas semana que vem que deve chegar os eventos dele como é de prática eu chego o CR na semana seguinte agora está vindo os eventos anteriormente vinha na última semana o CR com os eventos agora está vindo na terceira semana o CR e sem os eventos os eventos vêm posteriormente esse fim de semana vulgo domingo eu postei um vídeo do Albafka nos duários galácticos tem dois vídeos dele nos duários galácticos está bem bem da hora mesmo um dele com o Rasgo de Touro 13 rodados naquele vídeo que mostra o Rasgo de Touro não tem dano e o outro vídeo mostrando vários games presidendo mitano também outro detalhe ontem eu postei também a taxa de uso dos personagens é o Sid, Mu e o Albafka e o Albafka ficou muito bem posicionado para quem viu o vídeo lá que eu comentei também então o Albafka ele está sendo muito utilizado no servidor chinês mostrando que é um CR que veio para ficar por muito tempo para o game é muito AP aí o Albafka e é só hype é só hype então beleza falei sobre isso daqui e agora vamos no Invocar não vai ter hoje Loja Estrela Loja Estrela atualizou semana passada tá certo então a próxima atualização é semana que vem continuando aqui recebemos os 400 diamantes pela atualização também tá certo e vamos agora conferir a festa do castelo então reset da profissão de caçada ou compartilhar o nome de gemas que é P2Win que você paga aqui caixa aqui dois doletas e depois ele sai dividindo os cupons para quem participou que a galera não fala muito bem temos o caça ao tesouro que eu vou rodar aqui temos que achar aqui o evento da troca limitada encontrado então troca aqui na troca limitada esses goldizinhos já pegamos a poeirinha aqui também referente a troca limitada se você for dar tiros aí no chum já tem ó no chum no mu já dá para trocar aqui também e as outras trocas não tem nenhuma outra novidade assim só tem o baú flopado do camus ainda ainda baú flopado do camus e nunca atualizam isso daqui já passou da hora deles atualizarem isso daqui e rip quem não tem camo de gemas aí bem upado também continuando então vamos lá tentar meia sorte aqui no caça ao tesouro então a primeira tentativa ó veio pés de ativação isso aqui eu gosto de pés de ativação só gosto que vem aqui caixa de armadura né galera só caixa de armadura mas o que eu quero mesmo é fragmento então segunda tentativa veio um buquê na segunda tentativa terceira tentativa veio nada e na quarta tentativa veio dois baús e é isso dois baús então veio 5S aqui nessa rotação minha das 40 tentativas beleza óbvio que 0SS para variar na água parada aquele modo história da masmorra do mu divino então vai dar para a gente coletar essas recompensas aqui da poeira estelar para nós colocarmos em pacote de fragmentos de livros azuis e gemas avançadas também o restante eu coloco aqui de flores é recrutamento de camarada então esse aqui não é a minha cifra né já que essa é a minha conta secundária mas eu vou deixar a minha cifra da minha conta principal aí no comentário fixado para quem quiser ajudar o Neyzinho aqui a pegar mais os livrinhos para não deixar alguns personagens flopados também beleza e é isso no caso aqui temos o evento do gato de flores para completar é 15 mil diamantes para você pegar muitas flores né vontade de estelar e um livro azul de bônus também é o melhor evento para você juntar diamantes aí normalmente a outra parte da restituição do recrutamento de camaradas ficou um longe do outro não sei porquê vamos testar aqui a minha roda da infortuna para ver se vai vir agora cosmo e também isso aqui cadê é cosmo que vai vir e amizade agora é cosmo e veio cosmo é delícia delícia para quem for pegar o mood divino é uma opção também pegar um up skill dele aqui tá certo então não é aquele custo benefício uau mas é o que tem para hoje aqui também a restituição de treinamento dele quem pegar o mood divino até a próxima terça-feira e o palo poderá ter essa restituição aqui tô aqui na metade já dei aquela pincelada vou com essa temática a partir das 10 da manhã e missões extras e acabou referente a atualização beleza galera então isso aí é o que chegou no servidor global né o que veio de surpresa aí é o abafo que nem é uma surpresa mais né já tem uns 3 meses que tá chegando na terceira semana o CR também dos personagens vamos ver agora se o Mu ele vai vingar ou não aparecendo no Jamiel eu acredito que não deva aparecer no Jamiel como foi no servidor chinês no mês passado e eu vou trazer também o conteúdo do servidor chinês dessa semana aí talvez sexta-feira pra vocês tá certo então fica ligado que esse aqui eu apostei errado aqui é esse daqui a gente aposta em quem em quem tem mais votos aqui né bem previsível e para fechar a atualização chegou os buffs dos personagens que lá no servidor chinês já tem uns 2 meses somente agora que chegou que foi o aumento de dano da skill 2 do nosso Orfeu se não me engano aumentou 40% aqui no level 5 então se você gosta de utilizar o Orfeu ele vai causar mais dano se você vai enfrentar um Orfeu a partir de hoje ele vai causar mais dano também outro personagem que recebeu um buff é o Yoga Divino ele tá aparecendo um pouquinho mais agora com a chegada do Kamo Sapuri e também com a sessão do Despertar da Armadura do Kamo Divino que está chegando aos poucos no servidor global ele teve uma adição né não foi uau assim mas vai melhorar um pouquinho no caso ao usar sua skill 3 que é sua skill de principal fonte de dano onde ele vai aplicar também duas geladuras a mais no inimigo que é o dano que causa depois que o inimigo jogar então o seu skiff bugo skill 3 também vai causar um pouquinho mais de dano que é a única skill que praticamente a gente gosta de utilizar com o Yoga Divino e o mais interessante aqui é o nosso Deus Krishna que teve uma adição também na sua skill 3 tornando agora um efeito bem mais interessante será que aí vale o teste eu vou trazer aí quem sabe uma gameplay e apresentar o que eu acho desse selamento de Cosmo Lendário aí pra vocês vamos botar um build e brincar um pouquinho aí com o nosso Deus Krishna também que na minha conta principal ele já tá com vários skills nível 5 aí bem mais upado para teste o servidor chinês hoje deve chegar o Kardia eu devo testar o Kardia e amanhã eu devo trazer o vídeo das minhas primeiras impressões do Kardia CR também fechou aí a qualquer momento pode ser revelado também o próximo SSX assim que for revelado esse vídeo vai ser prioridade eu vou trazer pra vocês aqui quem que é o personagem e o que esperar das suas habilidades também pra gente fazer aquelas brincadeiras de quem que do que esperar da próxima unidade que a gente acredita que vai ser aí o SSX e as minhas apostas está lá na bruxinha Ekati né pra quem não viu o vídeo de quem que eu tô na expectativa que vai sair essa semana também tem aí no canal que eu postei semana passada então é isso galera esse aí foi o vídeo de hoje atualização do servidor global infelizmente como eu não estou conseguindo abrir do servidor chinês não sei se chegou alguma coisa inédita lá pra gente mas se tiver alguma coisa inédita eu devo trazer aí pra vocês no vídeo de spoilers que normalmente sai aí no fim de semana beleza então é isso eu vou ficando por aqui a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui e aí Legenda Adriana Zanotto